Fala aí pessoal do canal, aqui é o Eduardo Brás, você está no canal Eu Jogo no Gol e hoje eu tenho mais uma análise de luva pra vocês. Mas gente, não é uma análise de luva qualquer, não é uma luva qualquer. É uma luva top, 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 top demais gente. Top de gama da Nike, tá? Eu tô falando sim do modelo GK Premier SGT. Original gente, essa luva, e eu vou mostrar pra vocês porque ela me impressionou demais, tá? Eu diria que ela é o modelo top de gama da Nike porque ela é a mais cara. Ela utiliza, tem gente que pensa que a top de gama é a Vapor Grip, mas eu diria que não. Por quê? Porque ela utiliza a mesma palma da Vapor Grip, porém ela ainda tem as riscas, a laser, né, que caracteriza o modelo SGT. E isso deixa com que a luva seja mais cara. Então se você pega uma SGT, ela é sempre mais cara do que a Vapor Grip da geração, da mesma geração, né, no caso. Eu vou mostrar pra vocês essa luva aqui, ela é de 2017, tá? E eu vou apresentar pra vocês. Bom, gente, a primeira coisa aqui que eu não gosto, que eu já falei pra vocês, é porque infelizmente as luvas top de linha da Nike, eles mandam em caixa de papelão. Eles não mandam aquela bolsinha de nylon pra você carregar a sua luva, pra você guardar com mais facilidade. Eles mandam nessa caixa enorme aqui, e é meio desconfortável, é meio ruim pra você guardar a luva nessa caixa. Então eu acabo, às vezes, nem usando a caixa, eu coloco dentro de um saquinho qualquer e tudo bem. Mas vamos lá então, ó, para essa maravilha. Aqui atrás, ó, tem algumas especificações. Aqui ela diz que o grip da luva vai de 1 a 5. Ela diz que é 5. O impacto, né, a absorção de impacto é de 1 a 5, ela diz que é 4. E a durabilidade de 1 a 5 diz que é 2. Afinal, é uma luva profissional, então evidentemente a durabilidade sempre vai ser menor. Vamos então aqui para a luva, gente. Essa maravilha aqui, eu vou abrir pra vocês. Ai, 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 olha só que coisa bonita, gente. Ela vem aqui num plástico. Vamos abrir. Tem aqui alguns manuais. E também a luva, gente. Olha só. Aqui está. Aqui estão, né, as minhas SGT. Bom, gente, se você assistiu um vídeo que eu postei alguns dias atrás, eu fui taxado pela Receita Federal. E essa aqui é uma das luvas que eu fui taxado. E ela saiu bastante cara, gente. Ela veio da Inglaterra e eu fui taxado e saiu bem, bem caro mesmo. Saiu mais de 500 reais essa luva aqui, tá? E vamos falar pra vocês um pouquinho dela. Preços à parte, a gente vai falar da luva, gente. Toda a Nike SGT, ela vem com esse plástico aqui, ó, na palma. Ela tem um plástico pra proteger a palma, porque é uma palma que tem muito gripe. Ela gruda demais, demais. Então, pra o seu dedo não acabar, o dedo não ficar grudado, eles vêm com esse plástico. Claro que quando você for jogar, você tira o plástico, tá bom? Quando você receber a luva na sua casa, você já pode tirar o plástico. E, como eu tenho aqui um outro modelo, eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui está pra venda, pessoal. E essa aqui é a minha, já que eu tirei o plástico, que eu vou usar, porque eu adorei essa luva. E eu já tirei o plástico pra mostrar melhor pra vocês. Olha só, como eu falei, a luva SGT, ela se caracteriza pelas riscas. A laser que tem aqui na palma, ó. Ela é toda arriscadinha, e isso faz com que a água possa escoar mais facilmente, quando você está jogando na chuva, tá? Essa é a tecnologia que a Nike diz que serve, né? Pra isso que serve a luva. Ela vem, esse modelo 2017, ele vem com a palma Contact Foam, tá? A palma látex alemão, Contact Foam. E é uma palma de 5mm, como todas SGT. Ela tem aqui o seu dorso totalmente em látex natural. O tecido de baixo é um micro-mesh. A gente tem aqui o corte, o corte flat, gente. Mas é um corte flat um pouco diferente, que a gente só encontra na SGT. O formato do corte é diferente. Os dedos são meio arredondados, assim. Eu creio que é pra dar uma sensação melhor, um toque maior na bola. Eu tenho certeza que isso é muito bom. A gente tem também o Venote aqui, ó. Pra proteger a palma da luva. O que mais que a gente tem aqui? Aqui, ó. Entre os dedos a gente tem o micro-mesh também, tá? Temos... É uma luva muito macia. Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui, ó. Do grip dela, ó. Eu vou vestir ela, vocês vão ver melhor. Vamos abrir pra munhequeira. A munhequeira da Nike, ela é sempre muito simples. Em látex natural. Ela é totalmente em velcro. Tem um velcro bem grande. Tem aqui dois pontos de fixação de velcro na munhequeira. Munhequeira elástica. E... É isso, gente. Vamos provar a luva e ver como ela fica. Muito bem, aqui estou, então, utilizando a Nike Premier SGT. Gente, uma luva incrível. Agora eu coloquei ela, eu lembrei que ela também tem silicone interno. Ela tem alguns pontos de silicone, né? Pra sua mão não escorregar lá dentro. Essa aqui é um tamanho 10. Ela tá um pouco grande na minha mão, né? Mas, como eu gosto de luvas grandes, pra mim não vai fazer falta. Porque não vai fazer diferença. Porque eu acho que aumenta o contato com a bola quando a luva é maior. Então, pra mim, eu sinto mais segurança usando uma luva um pouco maior do que uma luva apertada. A gente também pode colocar proteções de dedo nessa luva. Ela não vem com proteções. Mas, se abrir aqui, ó. Fizer uma... Abrir um pontinho aqui, dá pra passar minhas proteções. E é o que eu vou fazer com essa luva. Porque eu gosto muito de jogar com proteções. Então, olha. O barulhinho do grip dela. Certo? É uma luva muito confortável. É uma luva robusta. Você sente que ela... Que ela tem uma absorção de impacto muito legal, assim. Eu vou pegar uma bola, vamos fazer um pequeno teste de gripe. Mas, eu acho que nem precisa, né? Mas, vamos fazer. Olha só. Pequeno teste. Certo? Essa luva que ela não foi lavada ainda. Ela tá justamente como ela veio de fábrica. E, como eu disse, gente. É uma luva realmente top de gama. É uma luva profissional. Quem gosta muito de usar os modelos SGT. É o goleiro do México. O Shoa. Tá? O Shoa, ele sempre usa os modelos SGT. Tá? Porque ele tem essa preferência, né? E eu realmente gostei muito. Eu era fã, assim, da Vapor Grip. Mas, eu gostei demais dessa. E eu não vejo a hora de jogar. Como vocês sabem, atualmente eu tô em tratamento. Um problema no meu joelho. Mas, assim que eu puder. Eu vou jogar com essa luva. Porque eu gostei demais dela. Não vejo a hora de jogar, gente. Vocês não sabem como tá difícil pra mim ficar esse tempo sem jogar. É isso, pessoal. Se você gostou da luva. A gente tem algumas à venda lá no site. Eujogo no gol.com.br. Tá? A gente tá postando alguns vídeos. Alguns testezinhos de gripe com ela lá no Instagram. Se você não segue ainda. Segue lá no Instagram. Eujogo no gol. É muito legal o Instagram, pessoal. Não deixe de participar. É isso, gente. Se você gostou do vídeo. Dá aquela curtida pra ajudar o YouTube a espalhar o nosso vídeo. Faz o seguinte também. Se você não é inscrito. Se inscreve no canal. Porque é muito importante. E eu vejo vocês, claro, no próximo vídeo. Tchau!